A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel A floresta é um ambiente muito movimentado Homens e animais se cruzam o tempo todo Qual será a próxima armadilha do destino? Não vai com tanta fura que pode fazer bolha d'água nas mãos De nada, Mildinho, minhas mãos já estão calejadas Ainda bem que o Beto expulsou uma xerine O homem que bebe e vira a rua dentro é um perigo É, mas já está longe que Deus ajude o infeliz Quem será o maluco dando tiros num lugar onde existe gente trabalhando? Peraí que eu vou ver, se pegar o maluco... Não, 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 Mildinho, espera Esperar que um segundo tiro acesse da gente? Não acredito que quisesse atirar em nós Com certeza é um caçador Mas se viu o teu tapirinho, deve saber que isso tem dor no ar Mas não podemos ir assim, de peito aberto Vamos cercar Poxa, eu não acercarei de que jeito? Eu vou por este lado e tu pelo outro Tu tá bem, Luiz? Estou, Luiz, já vi o sujeito Vai querer fugir do teu lado Segura, Luiz Tá, deixe comigo Mas toma cuidado Lága, larga a espingada Se não quiser que te enterra a faca no bucho, Beto É, enterrame Tá E a carne eu não tô fazendo nada Acaba Tô fazendo nada demais O cara tá seguro, Luiz? Eu só vi em caçal Um lugar onde existem homens trabalhando? Acaso estavas morto de fome? Não sou, eu tava só me distraindo E pra te distrair, esmataste esta macaca que deixa um filhote? Eu não sabia que era uma fêmea Tu não sabia uma obra? Deixa de ser mentiroso Tu sabia que era fêmea Talvez ele esteja dizendo a verdade Um macaco, no alto Como saber o sexo? A macaca foge com o filhote nas costas E se percebe que não pode fugir Ela pega o filhote nos braços mostrando pro caçador Será? Eu juro que não venha o filhote Pode soltar o miudinho? Peraí, mas com a espingada E dá essa arma Os cartuchos ficam comigo Mas são dez, moço Aqui é difícil comprar a munição Não deve ser tão difícil Se sai pra caçar apenas por distração Estes cartuchos eram seus O senhor está grande, ele, moço Tem outros aí nessa bolsa? É, Gormão, esses eram os últimos O senhor, desculpe que uma pergunta é É fiscal de caça e perca? Não, não sou Então por que se mete? Eu já disse que não sabia que essa terra tem dono Escuta, seu matador sem consciência Esta região é uma das maiores reservas do mundo Não só em madeiras, mas também em animais e pássaros Os animais carnívoros só caçam quando estão com fome Não matam pelo prazer de matar Só o homem é capaz de fazer essa estupidez Os índios mudam de lugar de tempo em tempo Para que cresçam novas árvores Onde foram obrigados a destruir Para que os animais se reproduzam Aí eles sabem que precisam disso pra viver, João E tu vens, matas uma fêmea E deixas um filhote pra morrer de fome Pegue o que é teu e deu fora daqui, vamos É, é, sai, sai Nunca mais me apareça por essas bandas, sabe? Trate de sair já daqui antes que eu perca a paciência E o Dinho? Hum? Pegue o filhote Já tá Oxente, companheiro, nunca vi tu ficar tão jangado, João Só não sou rei aquele ordinário porque ele é um pobre coitado Caçar por distração É, e o macaquinho? O que é que tu vai fazer com ele, hein? Tentar criá-lo É? Quando nada será uma companhia Quando tu partires, meu Dinho É, que tal chamarmos de secundino? Eu conheci um alfaiate italiano com esse nome Devia ser o segundo filho O secundo O secundonato, como dizem os italianos Secundonato? Secundonato Ah, não, é nome muito complicado pra um bichinho que esse Ué, que... Por que não deixar só donato? É, tá certo Hein? Donato, vai pro colo do teu padrinho Enquanto eu vou ver se ainda temos leite condensado Ai, que graça E amanhã temos que comprar um vidro e um bico de mamadeira Oxe, mamadeira pra quê, Luiz? Você pode aprender a beber no pires? É importante que os bichinhos novos façam um esforço para conseguir o alimento Inclusive o homem Peraí, não me diga que os homens e os bichos precisam aprender a trabalhar desde a hora em que vem pro mundo O nascimento requer um esforço e bem grande da criatura que vem ao mundo Nós não devemos encarar o trabalho como maldição Tu sabes que todos os seres, homens ou animais, são levados pelo instinto, não é? E qual é o primeiro instinto? O nascimento é um momento terrível Talvez mais amedrontador que a própria morte Ah, não diz besteira, Luiz Ô minha nossa senhora Exerce coisa pior que a morte Nascer ou morrer representa uma passagem para uma vida nova A criança está flutuando numa bolsa d'água E quando menos espera é expulso dali Expulso para a luz que fera é vista Tocado por mãos desconhecidas E sente fome E logo procura alimento no seio materno Ah, bom, isso eu sei, né? Tem que mamar, é claro Mas se puder receber tudo de cuidar Não, meu Dinho Esse primeiro esforço é necessário Estamos apresentando Poronga, terçado e coragem A criança precisa morder Como pode morder sem dente, João? Mas eu digo morder no sentido de comprimir com as gengivas Ah, bom, então você devia dizer gengivar Mas não existe esse verbo, Luiz Não vai existir que eu vou botar no meu dicionário, é? Mas me diz, por que a criança precisa gengivar? Para fortalecer as gengivas Isso é muito importante para os dentes que ainda irão nascer Mas o homem acabará se tornando um desdentado E nem os tamanduá? Porque o homem deixou de comer alimentos duros O trigo, o arroz são beneficiados O pão é macio e ainda molham no café Não, mas isso eu sei, né? E alimentando assim, fraquece os dentes Meu Dinho, desde os homens primitivos Os caninos, estes dentes que foram feitos para rasgar Estão diminuindo de tamanho O último molar, o dente que chamamos de siso Perdeu suas funções e é arrancado como inútil O abuso do açúcar e não lavar os dentes Fez surgirem as cáries Ah, então é por isso que bicho novo tem que gengivar, né? Sim, precisa gengivar Ou morder Todo animalzinho novo procura coisas para roer Criança amamentada no seio da mãe raramente adoece Não há nada mais importante para a vida que surge Do que o leite da mãe E na mamadeira, a criança não precisa fazer esforço para sugar o leite Isso também é um mal Sim, mas o Donato, né? Donato não é gracinho que me faz gracinho o macaquinho Ô, Donato, tu não pode arrumar uma macaca que deu de mamar para ele? Não, não posso Precisaria encontrar uma macaca que estivesse amamentando e que aceitasse o filho adotivo Por isso temos que recorrer à mamadeira Não será a mesma coisa, mas irá ajudá-lo a sobreviver Então, amanhã cedo, tu vai ao barracão? Não, não Tu é quem irás Poxa, e eu pensando que tu inventou essa história só para ir visitar o Beto, a Dilude e também a Zabé Xô, Mildinho Quero me afastar daquela menina Não desejo estragar a vida de ninguém E não falemos sobre isso, né? Amanhã tu pegas a montaria e vais arranjar um vidro, bico de mamadeira, tudo, tudo, tudo Olha só quem está chegando, Mildinho Onde está a canoa? Olha, acaba de encostar Ah, ele veio sozinho? É, com certeza já terminou de abrir as estradas e está de volta para o seringal de meu padrinho Olá, Mildinho, bons olhos o vejam Bom dia de noite Bom dia E tu, menina bonita? Ainda está mais bonita com a poeira de sol nos cabelos Só mesmo, Mildinho, podia inventar essa Olha, eu acho que viesse para receber o que contratamos, não é isso? Hum, não, 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 Beto, que o meu trabalho está muito atrasado Ah, ainda bem que te contratei pela tarefa e não por dia Tanto tempo ainda não acabou? É O que é que tu está fazendo então, preguiçoso? Puxa, a gente vivendo, né? Que viver tão bem a trabalho, como diz o Luiz Ah, e ele como está? Pô, minha nossa, já está forte, bem disposta E pegando no pesado também, que ele não tem medo de trabalho, não Não parece, pois ainda não terminará de abrir as estradas? Ah, mas peraí, é difícil trabalhar com o Luiz Ué, difícil porque ele é muito exigente, é? Não, não, não é isso, não Ele gosta de contar caos, né? Ai, eu adoro ouvir histórias Me conte, me conte, Mildinho Bom, tem outra ocasião, né? Que hoje eu estou com pressa de voltar Está escarecendo alguma coisa, Mildinho? Farinha? Não, 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 Beto Eu vim para o morro e vê se tu tem aqui mamadeira Mamadeira? Mas que história é essa, Mildinho? Bom, o Luiz, sabe, o Luiz quer um vidro Um bico de mamadeira e leite condensado Quem foi que teve a criança, tu ou ele, Sabele? Nós dois Explique-te uma vez esse negócio, Mildinho Não, se não é isso, não é A gente está com um orfão lá em casa Orfão? De que idade? Eu não sei, não sei, não Mas tem menos de um ano Ah, o Luiz é mesmo maluco Vai morar sozinho e pega o orfão para criar Oh, minha nossa senhora A gente teve pena dele, né? A mãe morreu e o coitadinho ficou chorando agarrado no pelo dela Nos cabelos, tu queres dizer? Não, não, nos pelos mesmo Porque a mãe do Donato era piruda Donato? É, foi o nome que o Luiz arrumou para ele, né? Diz que quer dizer nascido em segundo lugar, né? Mas a gente não sabe se é o primeiro, segundo, terceiro, quarto ou quinto, né? Então, eu encurtei para Donato Ah, meu Deus, é uma gracinha Então é um menino, meu Deus? É machinho, mas não é menino, não É macaco mesmo É macaco O Luiz adotou ele, né? Eu sou padrinho Só não tem mesmo é uma madrinha, né? Se a Zabé quiser ser madrinha Ai, que bobagem, miudinho Onde já se viu batizar bicho? Ah, eu contratei um seringueiro e é bem capaz de fazer um jardim zoológico Esse cara veio cair aqui por engano Ai, aqui estamos, Manaus Que a sorte nos ajude Viu? Viu como eu tinha razão quando te aconselhei pra não comprar a onça do Caboclo Pancho? É, mas seria uma atração, Rosa Se tu conseguisse desembarcar com ela, né? Olha aí, aí vem o Rafa Conseguiste? Tudo arrumado, pessoal O material do circo fica no depósito até que a gente possa retirar Agora, quanto mais tempo ficar, mais armazenagem tu vai ter que pagar Pois é, e é melhor encontrar logo um doido que queira comprar o circo, né? É Ao menos a gente arruma dinheiro pra comer e o lugar pra encostar os ossos, né? É, nós vamos ficar aqui pelas redondezas enquanto o Rafa vai procurar uma pensão, tá legal? Não, pensão ele vai achar, mas como fará se pedirem pagamento adiantado? É você quem vai nos ajudar, Esther Eu? É assim Ah, não conte comigo não, não tem um tostão furado Mas vais conseguir Conseguir? Como? A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Um, 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 um Obrigado.